MÚSICA 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 desmanal MÚSICA 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 EVENSAMA MÚSICA MÚSICA É MÚSICA 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 USADA MÚSICA Você tá esperando o bebê, aí ela tá esperando o bebê, né? Um momento feliz, casal, Deus com certeza vai ter o melhor pra você Já tá dando o melhor Aniversário do Japão, quem ganha um presente? Claro! Vocês, parabéns! Agora vamos acompanhar a descida do jipe, o momento que você entra Todo mundo vai vibrar nesse momento Em nome de toda a equipe do Japão, parabéns! Obrigado! Goldeney, tu não vai de chão, hein? Tu não vai de chão, hein? Ele merece! E agora é um momento muito especial Vamos acompanhar a retirada do seu jipe A retirada do seu jipe Lembrando que, gente, o Goldeney não vai pagar o IPVA O Japão pagou o IPVA pra você Opa! Olha aí, o Japão supermercado foi lá e pagou o IPVA Licenciamento, ele vai gastar um real Só vai colocar um pouco de gasolina, tá bom, volta com a sua esposa Tá bom? Acompanhar aqui a descida Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Olha a vibração dos vizinhos aqui, a família, vizinho, todo mundo Isso é muito bonito, hein, meu Dini? Gostei! É a primeira entrega que eu vejo alguns vizinhos gritando junto Eu me merece! Eu me merece! Eu me merece! Que alegria! Olha, gente, pra vocês verem que é sorte Pode pegar vocês também, os vizinhos que estão olhando, ó Não tem rolada Tem rolada? Você... Fala aí pra mim, você já acreditou que você ia ganhar? Pegou de surpresa, né? Pegou de surpresa, de certeza Eu tava em casa tranquilo Não, eu tava dando a pechaça, as peras quebradas Aí de repente o telefone tocou E aí? A mulher me dizendo pra mim que ele ia me carregar pra casa Mano, a mulher é terrível, cara Olha aí, ó E agora ele vai receber o Jeep Eu fico muito feliz em ver toda a família aqui A esposa dele Que sai esperando o bebê Um momento bom aí Esse carro aí que vai ajudar muito a família, na verdade Vai ajudar muito Certezinho As compras do supermercado do Japão agora Com certeza você vai estar lá, topando o pãozinho Vai visitar nosso restaurante Vai estar sempre presente no Japão, supermercado Hoje, todos os dias Você vai no almoço, Japão É isso aí, vamos lá Acompanhar a retirada do Jeep Esse momento da retirada do Jeep Eu queria que o Rodinei ficasse muito observando Porque o carrinho dele tá aí, ó Carrinho não, carrão, né, gente? Isso aí, esse carro vale mais de 70 mil Um carro muito bonito Ele é completo, hein, Rodinei? Ele tem freio ABS Ele tem painel, aquele negócio lá Aquela multimídia Tem Bluetooth Comando no volante Coisa chique Então esse carro aí, gente Esse carro aí é o sonho de qualquer brasileiro Né? E agora? Ó, tem até lá O Alarmic disparou Vamos lá Preparando pra descer o Jeep do Rodinei Nesse exato momento A festa Alme do Sul aí Hoje tem festa no Vale do Sul Alegria Olha, tem farol de milha Que lindo esse carro, meu Deus É muito bonito Deixa eu entrevistar aqui os vizinhos Daqui E aí, o que você achou? Ele merece ganhar mesmo? Qual é o seu nome? Merece Eu mesmo sou mesmo E aí, você acompanha, conhece muito bem ele aí? Ele, ele, quando ele ganhou, ele te falou o que? É um cara batalhador Um cara que merece Maratou, humilde Esse filho de uma erva merece Olha aí, ó Ele tomou banho de champanhe, rapaz Vixe O negócio foi bom aqui, viu? Que empregue emocionante Olha lá, o Jeep tá chegando Tá chegando o Jeep Tá chegando aí, ó Eita, carro bonito É o Jeep Renegade Zero Kilômetro Na versão esporte O Japão Supermercado Ele vai sortear mais prêmios, tá gente? Dá pra chegar aí logo mais Gostaria de que vocês curtissem a página do Supermercado no Facebook E você vai ver a notícia aí Qual será o próximo prêmio? Vamos lá Alegria quando o Jeep descer Eu quero ver todo mundo vibrando, viu? Quero ver uma vibração tremenda aí Quando ele entra no Jeep E dá aquela voltinha Ei, coração Aê, tá chegando o momento Tá chegando o momento Já vai pegar tudo E não vai pagar IPVA, não vai pagar nada Tudo por conta do supermercado Olha, você que não acredita na sorte Veja aí, ó Veja aí O Rodney foi lá com a esposa Comprou lá o que ele precisava E de repente jogamos tudo pra cima lá A criancinha Pegou o cupom do Rodney E naquele momento Contamos até 10 Em homenagem aos 10 anos do Japão E saiu o nome do Rodney, gente E saiu o nome dele Tinha quantos cupons aí, Fife, lá? Tinha mais de 700 mil cupons Olha, mais de 700 mil cupons Vem sair o nome do Rodney É uma coisa impressionante, né, Rodney? A sorte te pegou E o Japão Supermercado Nesse momento fica muito feliz em Fazer essa festa aqui Porque quando a pessoa merece Acontece o seguinte, ó Vem todo mundo Tava até chovendo Parou de chover E agora, vai descer o Jeep Prepara o coração aí, Rodney Vai descer o Jeep Por esse momento aí É com cuidado Vai com cuidado Epa! Desceu a bandeira do Japão Desceu a bandeira do Japão É 10 anos 10 anos em Paduri O Japão Supermercado Que completou 10 anos E por esse motivo Que colocou o Jeep A gente já sorteou, Rodney Um HB20 Sortei uns Monix Mas você foi um cliente de nota 10 E você pegou logo Os 10 anos do Japão Você pegou logo o Jeep Que maravilha Tá chegando Rodney, olha lá, Rodney Olha lá Olha lá Tá chegando o prêmio do Rodney Tá chegando o prêmio do Jocão A mãe dele? A mãe dele A mãe dela E aí, a mãe, tudo bem? Tá feliz? Muito feliz Vamos lá, Rodney Vai, tá chegando o Jeep Vamos registrar o momento Opa! Calma, calma Epa, vai com calma Que não pode ter nem um arranhãozinho O Rodney vai pegar ele zerado Opa! Agora é com você, Rodney Ele vai dar uma voltinha Vai vir pra cá Olha que carro bonito, gente Olha que carro bonito Esse aí é o Jeep Renegade Sport O carro completo E o Rodney do Vale do Sol Que seja registrado nesse momento Ele ganhou Tá chegando o carro do Rodney Aô, Rodney Chega, pai Vem pra cá Agora é entrega oficial Equipe do Japão se preparando Para entrega oficial Vamos lá Aproxima mais O Rodney vai entrar no carro Junto com a esposa dele E com certeza hoje Vai dar uma voltinha com ela É? Olha aí Olha aí O pai O pai da O pai da esposa E aí, tá feliz? Ele merece? Merece 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 Trabalhador Então vamos lá Então vamos lá Acompanhar a entrega Vixe Eu vou ficar aqui na frente É agora É agora, hein? O Jeep Renegade Sport Já tem dobro É o nosso cliente especial É o Rodney O Rodney Recebe das mãos Da equipe Do supermercado do Japão A Chaves Daqui a pouquinho Ele vai assinar os papéis E com certeza Um momento único Um supermercado Faz uma diferença Na vida de um cliente Né, gente? Dá um Jeep de presente Que que é isso? Só o Japão O supermercado Faz isso em Baviri Olha aí, ó Esse momento aí É especial Olha aí, ó Recebendo As Chaves da equipe Momento único Alegria Olha a chave do Jeep aí Ó, que bonito Olha lá Olha lá, Rodney Vai tirar a foto Maravilha E eu quero ouvir As palmas Do pessoal Aqui no lado E agora A mulher entra do lado E ele entra do outro E vamos acompanhar Ele entrou no Jeep E o DJ prepara Uma música aí Bem animada Porque esse momento aqui É pra fechar com chave de ovo Tá? Vamo lá Rodney Eu quero ver aquele buzinaço Aquela volta Bem bonita com a galera E a gente já tá indo embora Já entregamos o Jeep Equipe Japão Parabéns Registrando a entrega do Jeep Esse momento aqui Ficou marcado No Vale do Sol Ele merece Cadê a música? São do Sul DJ Entregamos o Jeep Tchau, Fede Fica com Deus Tchau, Fiche É Japão de Maranhão, né? É Japão de Maranhão, né? Tchau, Fica com Deus Tchau, Fica com Deus Tchau, Fica com Deus Oi, DJ Faça o Vida aí Que elétrico Faça o Vida Faça o Vida aí Opa, olha aí Que alegria Que alegria Oi, DJ Oi, DJ Olha aqui Vida elétrica Gostou? Bora Amei Tem que ser convida Fica ali atrás Amei 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 Entra aí Entra aí Ele convidou A mãe dela Cadê a mãe dela O pai dela Vai dar uma gostinha com eles Tá registrado aí, ó Tá registrado Tá registrado Valeu Essa é a Ponte Valerir É a festa É a alegria O que? O que? Oi, DJ Baixa aí, baixa aí O que? É o seguinte Nesse momento aqui Está tudo registrado Depois vai lá na página do Japão Tá, gente? Facebook Super Japão E curta tudo o que aconteceu aqui Curta a página do Japão Tá bom? E vocês vão ficar por dentro Qual será o próximo carro também Beleza? É isso aí Ele está assinando aqui os papéis E a gente já vai embora Mas com essa lembrança De alegria De cada cliente que está aqui Todo mundo aqui viu Tá vendo Que o Japão Super Mercado Faz pra vocês Dez anos de aniversário E quem ganha um presente É quem? É o Gordinei Olha aí, ó Alegria Essa entrega foi a mais emocionante De todas Eu nunca vi um ganhador Tomando pão de champanhe Aqui eu vi Gostei, gostei Pronto Tchau, Gordinei Valeu Valeu, Gordinei Vamos lá, gente Equipe Japão Parabéns toda a equipe Parabéns aos clientes Aos amigos do Gordinei E agora Ele vai dar uma voltinha no Jeep É Esse carro aí, Gordinei É bom demais Esse cara aí É todo automático É todo automático Tem um monte de coisa Show de bola Ser automático Vai dar uma lezinha? Gente, ó DJ Baixa o som geral Baixa o som geral Cadê o som do motor Esse carro aí Vixe, meu Opa Valeu, Gordinei Alegria Valeu, gente Fica com os meus Japão de Marari Encerrando mais Uma entrega de prêmios Fica todo mundo com o dedo E até o próximo sorteio Valeu E até o próximo sorteio Fica com os meus Fica com os meus Fica com os meus Fica com os meus